E aí galera beleza e eu vou mostrar meu dia a dia aqui ó na loja bolsas Bruna e vou precisar que você se inscreva no canal e dá um like para a gente continuar nosso conteúdo fica bem legal a gente tirar nossas fotos no iPhone ou na Kino nos dois entendeu e às vezes quando a foto tá muito muito difícil tirar a gente tira na Kino que ela é mais é mais mais nítida mas hoje nós vamos tirar a foto dessa mala para colocar no Mercado Livre, Shopee, Magalu a gente vai tirar no iPhone mesmo aí depois nós mostramos o resultado como é que ficou e eu vou pegar a câmera e tirar foto de várias posições a cura câmera aqui e tirar foto dela de várias posições E aí é no começo é meio chato mas depois que você pega legal as manhas é fácil tirar o produto é difícil é que as pessoas ficam copiando as suas fotos né aí você vai lá e cadastra as fotos na galeria para você fazer e o pessoal não poder usar essa foto e olha vou tirar aqui na foto ruim e dá para ver aí foto ruim é bom nesse aplicativo que ele já ele já corta o o fundo do jeito que você quer na admissão que você quer em qual em qual app você vai colocar se é no Mercado Livre, se é no Magalu é um trabalho grande mas é um trabalho legal olha como fica a foto a foto fica perfeita mesmo no iPhone quanto no na câmera na Canon a gente usa mais a Canon a gente tem a gente tem essa estrutura legal aqui o fundo branco todo branco isso aqui para clarear tipo fotógrafo mesmo e o outro lado também a gente usa a Canon mas para mas para trabalho é mais demorado com a foto fica mais nítida também é esse o nosso trabalho dá um like aí se poder e se inscreva no canal obrigado obrigado